salve salve família eles que te procuram em geral? a maioria me procura, eu nunca procurei ninguém, nunca quis mas deve ter sido diferente no caso do Luva totalmente diferente como é que foi isso? o caso do Luva foi um pedido de socorro dele em abril ele me procurou, não sei porque eu, até hoje o pastor Pares Otares Roberto que é meu amigão você tem uma coisa fraternal porque foi assim com o Kevin antes da morte do Kevin ele me procurou, passei amigo dele passei aqueles últimos 25 dias da vida dele e foi uma coisa que eu sabia que eu podia ajudar e o Luva a mesma coisa, o Luva me procurou no dia 22 de abril eu tava indo nos Estados Unidos mandou uma mensagem pô, quero falar com você passei meu número, ele me chamou, pediu pra ligar aí falou que pô, estava preocupado estava com medo, estava com muita pressão psicológica que não sei o que que não sei o que, que não sei o que, se abriu e eu ia ajudar ele no dia seguinte ele já diminuiu, já sumiu eu falei, bom, dentro do que ele me falou tem alguma coisa errada e sempre que ele fazia as postagens eu entendia o que estava acontecendo porque eu sabia só eu sabia, ninguém sabia então, ah não, tá tudo bem aqui ele tinha te contado, né? ele tinha me contado não, aqui pô, meu parceiro tá tudo bem, tá tudo certo pô, isso tá errado não é isso, não é isso quando ele fez a live chutando balde tipo assim, não agora é por vocês é isso aí chamei ele tá tudo bem ele falou, me liga aí eu liguei comecei a falar com ele e falei, só vou falar com você se seu pai estiver junto ele chamou o pai dele fiquei uma hora e quinze com eles no telefone não, porque fala da multa fala não sei do que e eu não aguento mais e a multa e eu falei, cara vocês estão querendo sair dessa situação? foi meio que pedido e eu tenho tudo, tá? tenho tudo e aí foi quando eu pedi liguei pro meu sócio lá em Recife expliquei ele falou, ó já tem um carro pronto pra sair nove horas da manhã pra gente resgatar ele e o pai então vai porque acho que o ex-empresário ia chegar três horas da tarde nós fizemos um esquema pro pessoal chegar duas e aí e o moleque foi fera demais ele falou, não eu quero esperar ele chegar que eu quero falar que eu não quero mais trabalhar com ele então eu só que o medo dele não, porque ele fala que eu vou ter que pagar de onde eu vou pagar o que eu vou fazer eu não sei o que é cinco milhões eu não sei nada eu não sei o que é isso eu não sei o que é aquilo eu só quero resolver o seu problema e aí foi quando a gente mandou uma equipe lá que pegou ele esperou o rapaz chegar comunicou ele nós levamos ele pra Recife colocamos uma casa sensacional tu tava nessa conversa? qual conversa? com o ex não, não tava porque foi na casa do menino então o carro saiu de Recife eu tava aqui em Sorocaba o carro saiu de Recife pra ir lá resgatar ele que ele tava pronto pra realmente se livrar daquela situação que só cabe a ele falar de o que ele passava e foi até a liminar que não pôde falar no Fantástico e na Record mas vai sair isso então ele falou as coisas do coração dele o pai também os dois choraram muito e a gente acredita que isso ainda vai sair se não sair ele vai contar depois de outra forma mas aí levamos ele pra Recife deixamos eles lá numa casa de praia ele curtiu aí ele me falou que queria que eu trabalhasse com ele e eu falei mas não quero que seja você até então tu tava só então ajudando ali não tinha nenhum contrato comercial nenhum contrato e nenhum interesse nenhum interesse nada ele pediu pra cuidar dele e cuidar dele é cuidar do lado financeiro dele cuidar da família dele cuidar eu tive uma reunião do jeito que a gente tá aqui com o pai com a mãe com ele com os sócios eu falei você tem que estudar primeira coisa você tem que estudar você tem 20 anos você precisa estudar e quando a gente vê até quando o ex-empresário soltou uma nota que os atuais agenciadores estão direcionando o menino contra ele não estão preocupados nem um pouco com ele não pediam pro menino falar nada nunca tocamos no nome dele ele tem que entender que são três pontos certo? aqui é o ex-empresário e aqui é o Irã esse aqui não quer mais trabalhar com esse ponto esse aqui acha que tem uma multa a receber de um menino que não sabe ler nem escrever e de um pai e da mãe que não sabe ler nem escrever sem nenhum advogado do lado e na reunião já tinha um documento este terceiro está dando voz pra esse que pediu pra alguém ajudar então essa ponta com essa ponta não tem nada a ver embora a gente vai dar um auxílio jurídico pra resolver essa situação então nós não é uma coisa assim pô você trabalha com ele ele é um baita produto eu vou te enganar e vou te dar o golpe que eu quero ele pra mim não ele não quis mais e procurou a gente então em nenhum momento a gente não é contra ele a gente quer que tudo que ele falou seja verdade que ele tem os direitos dele mas o menino não quer mais trabalhar com ele ah eu tenho uma multa se o juiz qualquer juiz entender que os meninos que são analfabetos que não sabe ler e escrever valeu aquele contrato tiver que pagar a multa nós vamos ajudar ele a se virar pra pagar a multa se o juiz entender que não que esse aqui tem os direitos de contratos que foram feitos dele que eu acho que é direito dele e a gente não quer brigar com ninguém a gente podia brigar não vou pegar tudo não não é isso a gente quer que ele tenha direito mas que ele entenda que esse aqui assinou um contrato sem saber ler e escrever e que esse aqui tá cuidando daqui pra frente desse menino que soltou ah eu quero 30% de tudo que aconteceu então eu não posso trabalhar pra dar 30% pra ele do que veio daqui do que ele fez até agora tem todo o direito só que a gente precisa saber a monetização do youtube que nunca entrou pro menino eu acho que o menino falou pô eu ganhei 10 mil de presente do Luciano Huck e ele pegou 5 porra então assim por mais que você tenha um menino ali percepção você não precisa do 5 quando entrar o dinheiro eu pego 5 aí também é um problema dele com ele e a gente tá aqui pra ajudar o menino daqui pra frente que é uma máquina é um menino que não sabe ler e nem escrever mas é inteligentíssimo o pai e a mãe tem um coração gigante e esse é o nosso braço aqui só quer fazer o bem pra ele ele confia na gente ele vai saber de tudo que tá acontecendo primeira coisa que ele tem que fazer é aprender a ler e escrever isso a gente exige que ele aprenda a ler e escrever que não cabe mais ele falar que não sabe ler e escrever com um menino de 20 anos o pai e a mãe ele quer cuidar não quer que os pais estudem tudo bem embora eu ache que tem que estudar também mas o menino tem que estudar pra quando ele tiver daqui 2 anos porque ele é assim tenho mil reais na conta que eu compro meu pastel meu caldo de cana e beleza tenho 10 milhões na conta ele não tem essa percepção o que é a mãe e o que é 10 milhões e ele tem que ter e o que a gente quer fazer é que ele tenha é que ele cuida dos negócios dele que ele entenda o que ele tá assinando que ele entenda quanto ele tem na conta que ele saiba quem ele é o que ele pode fazer com aquele dinheiro que ele tire a carta igual a gente ah porque é logo e não comprou a casa foi combinado com ele a alocação é toda nossa quando ele tiver o dinheiro dele que não vai demorar um mês pra ele ter muito dinheiro na conta ele vai escolher onde ele quer morar onde ele quer comprar não posso fazer ó comprei essa casa pra você nossa eu sou o pai da criança ó que lindo ah mas eu não gostei dessa casa quem tem que escolher é ele então a gente não é nós não inventamos a roda nós não somos salvador de nada nós só estou fazendo o que ele me pediu pra fazer que essas duas partes se resolvam mas a nossa parte é fazer com que ele estude fazer com que ele ganhe muito dinheiro que ele é uma empresa milionária sem ser ele jurou 7.500 na conta dele só que daqui 6 meses ele pode ter 20 milhões na conta só que ele tem que saber ler e escrever então a nossa exigência é a pessoa dele saiba ele falou sentamos aqui sobre o lado financeiro não você tem que saber não eu só quero gravar meus conteúdos por isso que vocês estão aqui porque eu confio em vocês e é uma responsabilidade muito grande não é possível que eu vou jogar 20 anos que eu demorei pra conquistar a minha imagem pra querer levar vantagem sobre menino então a gente montou uma equipe que foi de surpresa por isso que ele está demorando pra postar os vídeos tem uma parte jurídica que está acontecendo tem uma série de coisas mas ele essas entrevistas que ele deu na TV aberta mostrou a essência dele tu estava presente em alguma? estava estava presente tanto no Cabrini quanto no Fantástico eu estava com ele lá em Recife só que muita parte que eu participei foi a parte da liminar mas ele está falando com o coração dele eu não falei nada não tem nada a ver com isso aqui a gente está aqui pra ajudar ele não pra julgar esse rapaz a gente não tem nada contra ele a gente só tem os interesses dele nada contra esse e ele tem que entender isso então eu participei das entrevistas a liminar foi uma facada que o menino ficou muito triste que ele se emocionou de verdade então assim não tem como você manipular o menino daquele ele fala o que ele quiser a vida é dele é um menino de 20 anos ele tem que poder sair sim ele tem que poder chamar os amigos sim ele tem que poder postar a música que ele gosta sim que é a parte que ele fala pra nós que eu não concordo em relação a esse aqui então a gente quer que ele seja um menino de 20 anos porém o conteúdo dele já é amado pelo Brasil e pelo mundo inteiro os vídeos dele no Marrocos é impressionante ele está no Marrocos ele parou o hotel no Marrocos ele foi andar na rua ele parou a rua é impressionante que o moleque é o carisma que ele é e depois das entrevistas na TV o pessoal passou a amar mais ele entendi é esse lance do eu também não sei como é a jogada dos caras com ele e tal mas era uma parada que assim mesmo a gente que não está ligado a gente não está por dentro da conversa dos negócios entre as partes e tudo mais antes de você aparecer na jogada inclusive a gente tinha uma percepção nós de fora achava esquisito o que estava acontecendo ali nas redes sociais do moleque ali o jeito como as coisas aconteciam eram sempre foram assim meio nossa estranho estranho isso aqui esquisito eu não estou falando de grana estou falando de olhar o Instagram do Luva e ver o que estava acontecendo ali da placa do YouTube que não tinha o nome do menino que acendeu quando estourou todo mundo ficava meio assim como é que esse moleque estouradaço um bagulho fenômeno poucos no mundo tem uma coisa dessa e assim os que tem um negócio desse são gente que é muito famoso fora da internet que demorou para acontecer é o Beyoncé tá ligado Ronaldo é esses caras que tem engajamento desse e o moleque estava tendo e ele não a gente não via ele fazer nada assim comercialmente falando né aí a gente vai já pô moleque humilde lá do meio aí quando descobre que ele tem empresário fala cara aí tem algumas coisas estranhas como é que o moleque não faz nada com ninguém aí teve um negócio do YouTube aí aquilo ali foi bizarro e aí às vezes até um pouco de burrice né cara porque o cara quer fazer essas coisas ficam escondidos não precisa né mas não story pra caralho marcando uns caras assim sabe e aí já via e tal e assim esse que era o negócio era muito difícil tem todo o respeito eu tô falando o que a gente viu ele tinha que esse que é o negócio ele foi atrás de você né porque só ele podia resolver essa situação também porque todo mundo via a galera falava que tava esquisito que era estranho e tal sei o que e aí assim é que esse que é o negócio a mídia divulga muitas coisas que a gente não sabe né exatamente tudo o contrato disso não sei a gente não sabe exatamente mas era claro que tinha uma coisa e eu lembro lá atrás que a gente falou cara eu tenho que cuidar desse moleque realmente né porque porque não tá legal né a gente faz uma ideia de como funciona a rede social também né exatamente e vendo como as coisas estavam acontecendo ele parecia muito esquisito assim cara assim o negócio da placa é a mesma coisa que eu sou seu empresário você joga aqui no time pequeno no Brasil e te põe no Real Madrid só que todo o seu salário é meu aí você ganha melhor do mundo e quem sobe lá pra receber sou eu então assim você jogou os conteúdos são deles ele não chegou assim mudei todos os conteúdos e fiz ele estourar os conteúdos são os mesmos o moleque é um fenômeno é um fenômeno aconteceu aconteceu e a hora que ele fala da placa do YouTube que o Neymar acho que passou pra todo mundo e o Neymar meio tipo ele falou pô Falcão ele fez eu mentir pro Neymar tinha que falar pro Neymar que eu ganhei duas placas eita porra e eu tive que mas não eu não sou mentir até brinho eu sou imitivo ele tá criando um bordão e ele falava chorando pra mim ele e o pai dele não eu tive que falar pro Neymar que eu tive que tinha duas placas uma da empresa uma pra mim e isso me dói e o pai dele chorava e o pai dele chorava são coisas que vai quebrar a liminar e vocês vão ver ele falando mas são muitas coisas que eu não conheço esse lado aqui do empresário não conheço não tem problema não quero ser amigo nada o que eu defendo eu não sou contra ele eu sou a favor desse mas dos relatos que o menino tem principalmente em nenhum momento ele fala de dinheiro nenhum você cutuca ele fala não quero saber disso não quero gravar meus conteúdos quero viajar e quero ser conhecido não mas você tem que saber porque a gente vai fechar não quero saber eu confio em vocês em nenhum momento ele fala de dinheiro então aqui o psicológico dele da família tava muito afetado e quando eu liguei como eu era o único do mundo que sabia o que tava acontecendo então eu já vi as coisas de forma diferente e eu apareci pra ajudar o Irã trabalhar com ele foi um pedido dele que aí claro a gente tá montando uma equipe pra trabalhar pra ele porque ele é uma potência hoje ele é a maior empresa do Brasil é impressionante engajamento é o que você falou ele depois da TV do programa semana passada ele ganhou um milhão a semana que ele ficou sem postar nada ele ganhou um milhão e meio de seguidores então é uma coisa impressionante o engajamento dele a foto da casa dele bateu 6 milhões de curtidas 150 mil comentários isso não existe isso não existe porque agora o Brasil conheceu porque assim era o receba graças a Deus pai e o chute na gaveta com as coisas que estão acontecendo ele tendo espaço nos programas de TV as pessoas estão conhecendo a essência dele a hora que fala pô por que você não leu o contrato não não eu não sei ler não eu não sei ler não e seu pai pior não sabe nada mas se assim não tinha ninguém não e aí ele coça a cabeça assim com vergonha e é a essência dele cara um cara que mora num municípiozinho de 150 pessoas tendo que pegar 15 quilômetros de rua de terra e chegar lá o menino ele só tem coisa boa ele não tá acostumado com a coisa ruim do mundo então a essência dele do pai dele da mãe dele é uma coisa que dá vontade de se sentar 3 horas e ficar fala mais é impressionante o caráter que a família tem é de admirar por isso que hoje o Brasil gosta mais dele ainda porque dá vontade mesmo ele não sabendo ler e escrever ele é muito inteligente e dá vontade de ficar escutando ele falar por que será que ele te procurou especificamente o Falcão cara eu também me pergunto até isso porque ele me procurou em abril porque eu já curti ele desde cedo dava moral pra ele comentava nos vídeos dele só que eu e um monte não era só eu hoje ele mandou um vídeo do Navas goleiro do Paris Saint Germain que fez o corte de cabelo igual dele então assim ele atingiu um negócio que não tem lá o filho do Cristiano Ronaldo mostrando o Cristiano porque eu cara não faço a menor ideia por que podia ser qualquer um e eu não tinha essa intenção de trabalhar com ele em nenhum momento você nem tinha essa estrutura não tinha nada nem pensava foi quando a gente resgatou e ele pediu e foi em abril que ele me procurou e depois agora ele me procurou de novo porque eu não sei eu ainda preciso perguntar o Cabrini perguntou isso pra ele porque o Falcão me dava essa atenção desde o começo eu senti uma proximidade ele tem filho da minha idade tudo tal tal então é uma explicação ele viu uma identificação que você ainda não entendeu muito bem qual é não entendi qual que é foi até o que o o pastor Thales Roberto me falou em relação ao Kevin em relação a isso que às vezes por ter os quatro moleques de estar sempre junto você passa essa coisa fraternal de abraçar como os MC tudo me chama de paizão todos me chamam e aí paizão porque eu não tenho essa coisa ah não MC não vou falar não moleque é muito novo cara eu tenho os filhos da idade os moleques gostam eu gosto também eu estou no carro com os moleques que em comando o som os moleques então eu escuto as músicas eu conheço tudo então não tem essa coisa não eu sou jogador não falo com isso não tenho isso eu sou de abraçar todo mundo gosto de sair com os meus filhos com a minha esposa de encontrar esse pessoal no dia a dia postar mesmo não tem essa ah não não vou postar porque é um MC não muito pelo contrário tem o maior respeito do mundo então no caso dele de ele ter me escolhido putz cara sei lá por mais que ele fala a vida inteira mas podia ser qualquer um ele tinha o contato do Neymar ele tinha o contato do Cristiano ele tinha o contato de qualquer um então é uma coisa que me deixa feliz claro me dá uma responsabilidade muito grande que eu estava tão sossegado tão tranquilo lá em Sorocaba né eu estava tão sossegado fazia minhas viagens agora tenho que ficar no telefone o dia inteiro atendendo não não é comigo eu não sei quem não mas consegue falar um papo de advogado que tu não queria estar sabendo não queria estar sabendo mas eu tenho que relatar repetindo não sou contra isso eu sou a favor desse que aqui se resolve cada um siga a sua vida para o bem de todo mundo e a minha questão é dar o estudo para ele que ele precisa estudar ele tem que estudar isso é inegociável que daqui um aninho ele com muito dinheiro na conta que ele tenha muito dinheiro que ele tenha 10 vezes mais que eu 10, 100 vezes mais que nós tudo ele escolhe a casa que ele quer onde ele quer do jeito que ele está nós vamos ajudar ele a comprar a minha esposa quer ir para lá para ensinar a mãe dele a passar um cartão no banco passar um cartão para fazer compra nós vamos ter uma equipe então eles são extremamente humildes 100% 100% ele não sabe como é que passa um cartão e põe a senha não sabe e aí é isso tem que saber e assim isso a gente sabendo disso mostra como eles eram vulneráveis é 100% foi é muito fácil enrolar sabe muito fácil é muito fácil muito fácil é mas isso também assim pensando assim claro né agora que a gente já viu todo desenrolado a coisa é porra além assim tirando o fato óbvio que é escroto você agir de má fé com um pessoal desse é meio burro agir de má fé também com um pessoal que tem essa repercussão também né exatamente então deve ter alguma coisa aí também na questão de é ah não sei cara porque assim eu também não conheço os caras não sei como foi feita a parada não sei da história o cara já se defendeu de algumas formas aí e tal que tudo venha é a ficar esclarecido de fato e tomara tomara que esse cara não tenha agido de má fé e foi é o que eu mais estou você falou tudo eu não quero que esse cara eu não quero que ele se foda eu quero que tudo que ele falou ele tenha razão é eu quero que tudo que ele fala sobre contratos ele tenha razão eu quero tudo que ele fala que não recebeu nada ele tenha razão a gente não quer que ele esteja errado o cara tem a família dele o cara tem os amigos dele não é legal você massacrar uma pessoa pra você levar vantagem com certeza eu quero muito que tudo que ele fala ele esteja certo mas eu quero muito que ele entenda que simplesmente o menino não quer mais trabalhar pra curar ele por alguma coisa então eu não aliciei ninguém aliciou simplesmente o menino não quer mais trabalhar ele tem que respeitar e se o menino não sabe ler e escrever os pais também ele assinou um contrato a justiça vai entender que ele foi assinado eu quero muito que ele esteja falando tudo a verdade de verdade porque não é legal mas eu também é só se colocar no lugar do cara não é legal você estar lá todo dia massacrado todo dia o pai a mãe aí falaram que pô ele está sendo ameaçado pelos fãs não sei o que eu falei numa stories que não quero não deve ser ameaçado porque ninguém merece viver isso por mais certo ou errado que ele esteja tomara que ele esteja certo sim tomara que ele esteja certo tomara que tudo mas ele tem que entender que acabou tem contrato e vigência ele tem os direitos dele ele tem que receber os direitos dele o menino tem que receber os direitos dele e bola pra frente se ele quer entrar na justiça pra buscar os 5 milhões e 200 dessa multa a justiça vai decidir se tiver que pagar o menino vai pagar se não tiver que pagar cada um segue o seu agora não dá assim quero 30% de tudo daqui pra frente não eu não estou trabalhando pra ele estou trabalhando pro menino eu quero 5 e 200 porque ele assinou o contrato tá bom ele vai defender nós vamos defender o menino que ele estava vulnerável e ele vai defender o interesse que assinou aí a justiça vai decidir mas a gente não quer que esse cara eu quero muito que ele esteja certo de tudo muito do fundo do meu coração porque se colocar no lugar desse ser massacrado ainda mais hoje na rede social não pode eu quero muito que ele esteja com razão de tudo e que ele entenda que o menino não quer mais trabalhar com ele ponto é isso sobre essa essa liminar tu pode me dizer o que que ela impedia de ser dito qual que eram os assuntos que eram impedidos de ser de falar impedia de citar qualquer coisa relacionada a ele e ao contrato de rescisão os detalhes do contrato que os dois tinham então toda a matéria acabou direcionando para a vida do menino não pelo que ele passou e pelo que ele queria abrir o coração em relação ao contrato ponto nada que relacionasse a esse aqui você chegou a ter acesso ao contrato os teus advogados tivemos tivemos tem o contrato tem a multa tem tudo lá esclarecido tem tudo bem claro mas é o que ele fala até o Luva fala na entrevista que ele só foi saber quando pediram para ler o contatro o menino cara é lindo eu adoro falar com ele porque é uma pureza que a gente não tem mais então é vulnerável eu acho que é assim qualquer um entende isso que o menino três pessoas que não sabem ler e escrever sem auxílio de advogado assinou um contrato e outra a multa só para um lado eu faço um contrato contigo só você pode romper comigo eu não posso romper com você só você tem direitos eu não tenho então é vulnerável para isso eu ia te perguntar mas eu entendo se você não puder responder porque você está me falando você não pode que a liminar era sobre não falar detalhes e tudo mais mas quando vocês olharam o contrato lá ele parecia justo já começa errado se não puder falar tudo bem já começa errado porque qualquer contrato justo os dois tem multa sim então já não é justo qualquer contrato você não pode ter um contrato justo com três pessoas que não sabem ler e escrever ou vocês acham que eles pegaram a cláusula o pai a mãe e ele vamos ver cláusula para o cláusula aqui eu gosto como eu sou meio besta eu gosto de acreditar nessa possibilidade eu também entendeu mas eu entendo que o mundo não é de feito de gente besta que nem eu que o mundo é de O que é isso?